as vias, o ambiente e, letra A, o comportamento das pessoas, letra B, a fiscalização dos agentes de trânsito, letra C, as ações governamentais e letra D, ao sistema de iluminação pública. Aqui temos a questão, analise as alternativas, marque uma delas. A alternativa correta é a letra, letra A, marque em letra A, o comportamento das pessoas. Questão 2. Abaixa a calibragem dos pneus, letra A, aumenta a capacidade de frenagem, letra D, reduz sua vida útil, letra C, aumenta a sua vida útil e letra D, favorece a estabilidade em curvas e aderência. Vejam a questão, marque uma das alternativas, e a alternativa correta é a letra B, marca a letra B, reduz sua vida útil. Questão 3. Os condutores de motocicletas e ciclomotores devem conhecer e respeitar a legislação, a fim de trafegar com segurança. Analise as afirmativas abaixo. Primeira afirmativa. Para condutores de motocicletas e ciclomotores é obrigatório o uso de viseiras ou óculos de proteção. Segunda. É permitido a circulação de ciclomotores nas vias urbanas de trânsito rápido. Terceiro. Para condutores de motocicletas e ciclomotores é obrigatório manter o farol aceso quando em circulação durante o dia ou à noite. A pergunta é, está correto em letra A, letra A, 1 apenas, letra B, 1 e 2 apenas, letra C, 1 e 3 apenas, ou letra D, 1, 2 e 3? A alternativa correta é a letra C, letra C, 1 e 3 apenas, cuidado nessa questão, ela aqui é uma pegadinha. Apesar de aparecer a palavra apenas, mas essa letra C é a correta. Por quê? Porque no segundo aqui, que diz, é permitida a circulação de ciclomotores nas vias urbanas de trânsito rápido. Não é permitido. Essa aqui é falsa. Então, só a segunda que está errada. Letra C, 1 e 3 apenas. Questão 4. A velocidade instantânea desenvolvida pelo veículo é indicada no painel pelo letra A, termômetro, letra B, velocímetro, letra C, odômetro, letra D, odômetro parcial. Vejam a questão. Analisem as alternativas. E a alternativa correta é a letra B, marque o letra B, velocímetro. Isso é quem vai marcar a velocidade instantânea do veículo. Questão 5. A Carteira Nacional de Habilitação, com foto e a permissão para dirigir, somente terão validade para a condução do veículo quando apresentadas. Letra A, em cópia autenticada por um cartório. Letra B, em original. Letra C, junto com a carteira de identidade. Letra D, em cópia autenticada pelo DETRAN. Letra B, vejam a questão. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra B. Marque a letra B. Em original. Questão 6. Os quatro tempos de um motor, a combustão, internação. Letra A, alimentação, ignição, explosão e escape. Letra B, a demissão, compressão, explosão e escapamento. Letra C, a demissão, lubrificação, explosão e escapamento. Letra D, ignição, escapamento, compressão e alimentação. Letra B, a demissão, compressão, explosão e escapamento. Questão 7. Transitar pela contramão de direção em vias com sinalização de regulamentação de sentido único de circulação é uma infração. Está no CTB, no artigo 186, inciso II. Letra A, gravíssima. Letra B, leve. Letra C, grave. Letra D, média. Veja, a questão, marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra C. Marque a letra C, grave. Questão 8. O Código de Trânsito Brasileiro, CTB, estabelece regras e normas valadas em todo o território nacional. Para, letra A, ruas, avenidas, logradouros, caminhos, passagens, rodovias, estradas, praias abertas à circulação e vias internas de condomínios. Letra B, ruas, avenidas, rodovias e estradas. Letra C, rua, avenidas, logradouros, rodovias e estradas. Letra D, ruas, avenidas, logradouros, caminhos, passagens, rodovias e estradas. Letra C, veja a questão, analise as alternativas. A alternativa correta é a letra A. Marque a letra A. Ruas, avenidas, logradouros, caminhos, passagens, rodovias, estradas, praias abertas à circulação e vias internas de condomínio. Esta é a alternativa correta e a mais completa. Questão 9. Ao trafegar em trecho de rodovia conneblina intensa, o condutor deve. Letra A. Seguir bem de perto um veículo de grande porte, como um caminhão, para usar suas luzes traseiras como referência. Letra B. Reduzir a velocidade quando possível estacionar em um local seguro, como o posto de gasolina, caso a visibilidade esteja muito prejudicada. Letra C. Acender o farol alto para tornar o veículo mais visível e melhorar a visibilidade da pista em frente. E letra D. E letra D. Trafegar em velocidade reduzida pelo acostamento, com o pisca-alerta acionado até encontrar um lugar seguro para estacionar. Vejam a questão. Analisar as alternativas. E a alternativa correta é a letra B. Marca a letra B. Reduzir a velocidade quando possível estacionar em um local seguro, como um posto de gasolina, caso a visibilidade esteja muito prejudicada. Questão 10. A estabilidade de um veículo nas retas e curvas é garantida pela manutenção dos seguintes sistemas. Letra A. De direção e de suspensão. Letra B. De suspensão e de transmissão. Letra C. De transmissão e de direção. Letra D. De frios e de rodagem. Vejam a questão. Analise as alternativas. A alternativa correta é a letra A. Marca a letra A. De direção e de suspensão. Questão 11. A baixa calibragem dos pneus. Letra A. Favorece a estabilidade em curvas e aderência. Letra B. Aumenta a capacidade de frenagem. Letra C. Reduz sua vida útil. Letra D. Aumenta sua vida útil. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra C. Marca a letra C. Reduz sua vida útil. Questão 12. A imobilização de um veículo numa via para uma operação de carga e descarga de mercadorias é considerada pelo CITB como letra A. Estacionamento. Se houver cartão de estacionamento rotativo. Letra B. Parada. Letra C. Estacionamento. Letra D. Infração em qualquer hipótese. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Marquem a letra C. Estacionamento. Questão 13. Em um acidente de trânsito, você deve... Letra A. Parar somente se houver pessoas prestando socorro. Letra B. Passar direto, reduzindo bem a velocidade. Letra C. Não ligar para o atendimento médico especializado antes de tomar as primeiras providências. Letra D. Parar em local seguro, sinalizando esse acidente. Veja a questão. Analise as alternativas. E a alternativa correta é a letra... D. Marca a letra D. Parar em local seguro, sinalizando esse acidente. Questão 14. Conduzir o veículo após ingestão de bebida alcoólica resulta em... Letra A. Limitação da percepção de situação de perigo. Letra B. Aumento da capacidade de ação e reação. Letra C. Melhora a coordenação motora e deixa o condutor hábil. E letra D. Todas as alternativas estão corretas. Veja a questão. Então, analise as alternativas. E a alternativa correta é a letra... Letra A. Marca a letra A. Limitação da percepção da situação de perigo. Isto é, quando se ingere bebida alcoólica. Vamos à próxima questão. Questão 15. Os riscos e perigos a que estão sujeitos os usuários do trânsito. Estão relacionados com os veículos, os condutores, as vias, o ambiente e... Letra A. A fiscalização dos agentes de trânsito. Letra B. Ao sistema de iluminação pública. Letra C. O comportamento das pessoas. Letra D. As ações governamentais. Veja a questão. Analise as alternativas. E a alternativa correta é a letra... C. Marca a letra C. O comportamento das pessoas. Aqui terminamos a primeira parte deste simulado. E na segunda parte vamos começar e seguir com este simulado na questão 16 até a questão 30. Peço que inscreva-se no canal, ative o sino de notificação para não perder os próximos vídeos. Até lá a todos e fiquem com Deus. Boa noite a todos. Vamos continuar com o nosso simulado. Este já é a segunda parte. Este simulado, ele é composto de 30 questões. Já passamos a primeira parte da questão 1 até a questão 15. E agora vamos prosseguir da questão 16 até a questão 30. Questão 16. As marcas separadoras de faixa de trânsito em linha interrompida indicam... Letra A. Proibição de ultrapassagem. Letra B. Insistência de via de mão dupla. Letra C. Permissão de ultrapassagem. E letra D. Proibido parar e estacionar no acostamento. Vejam a questão. Analise as alternativas. E a alternativa correta é a letra C. Permissão de ultrapassagem. Veja aqui, fala linhas interrompidas. São aquelas linhas seccionadas. Então, linhas interrompidas é permitido a ultrapassagem. Vamos à próxima questão. Questão 17. São componentes essenciais do sistema de controle do aquecimento do motor, com o sistema de arrefecimento à água. Letra A. Válvula termostática, reservatório e alternador. Letra B. Termômetro, radiador, água com solução e embreagem. Letra C. Radiador, bomba d'água e válvula termostática. Letra D. Bomba d'água, câmeras de resfriamento e bubo e indicador. Vejam a questão. Marquem uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra. Marquem letra C. Radiador, bomba d'água e válvula termostática. Isso aí são os componentes essenciais para o controle do aquecimento do motor. Vamos à próxima questão. Questão desútil. Deixa o condutor envolvido em acidente com vítima de adotar providência de sinalização no local. Terá como punição. Letra A. Multa, valor cinco vezes, suspensão do direito de dirigir e recolhimento da CNH. Letra B. Multa, apreensão do veículo. Letra C. Multa, valor três vezes, recolhimento da CNH e apreensão do veículo. E letra D. Multa, suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo. Veja uma questão. Marquem uma das alternativas. A alternativa correta é a letra. Marquem letra A. Multa, valor cinco vezes, suspensão do direito de dirigir e recolhimento da CNH. Vamos à próxima questão. Questão 19. A obrigatoriedade do uso do cinto de segurança para condutores e passageiros é porque evita Letra A. O cometimento de infrações que geram multas gravíssimas. Letra B. Colisão com o veículo de frente. Letra C. O lançamento dos corpos para fora do veículo no caso de colisões. E letra D. Colisão com o veículo de trás. Veja uma questão. Marquem uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra. Letra C. Marquem letra C. O lançamento dos corpos para fora do veículo no caso de colisões. Vamos à próxima questão. Questão 20. Os fatores que interferem positivamente para que o trânsito seja humano e seguro são Letra A. Educação, habilidades, desplicência, cooperação e solidariedade. Letra B. Educação, habilidades, atenção, cooperação e solidariedade. Letra C. Individualismo, habilidades, descasos, cooperação e solidariedade. E letra D. Civilidade, egoísmo, atenção, cooperação e solidariedade. Veja uma questão. Analise as alternativas. Marque uma delas. E a alternativa correta é a letra. B. Marque a letra B. Educação, habilidades, atenção, cooperação e solidariedade. Questão 21. O cinto de segurança pode ser usado por Letra A. Mais de uma pessoa. Letra B. Motoristas e passageiros juntos no mesmo cinto. Ao mesmo cinto. Letra C. Mãe e filhos juntos ao mesmo cinto. Letra D. Somente uma pessoa. Veja uma questão. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra. D. Somente uma pessoa. Questão 22. Existem muitas condições adversas do condutor. São condições físicas e mentais, respectivamente. Letra A. Medo e dor. Letra B. Fadiga e preocupação. Letra C. Tristeza e sono. Letra D. Insegurança e dirigir alcoolizado. Veja uma questão. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra. B. Marca a letra B. Fadiga e preocupação. Veja aqui que está falando de condições física. E mental. E está falando também respectivamente. Então, primeiro vem a física. Que é a fadiga. Para depois vir a mental. Que é a preocupação. Tem que ser nessa ordem. Vamos à próxima questão. Questão 23. Congestionamentos, transportes lentos, animais, excesso de veículos. São condições adversas, relativas. Letra A. Ao trânsito. Letra B. Ao tempo. Letra C. Ao condutor. E letra D. Ao veículo. Veja aqui a questão. Analise as alternativas. E a alternativa correta é a letra. Marque em letra A. Ao trânsito. Veja aqui que são todos relativos ao trânsito. Congestionamento é no trânsito. Transportes lentos também é no trânsito. Animais pode acontecer no trânsito. Excesso de veículos também pode acontecer no trânsito também. Vamos à próxima questão. Questão 24. O condutor de veículos, os quais não possuam banco traseiro, deve transportar crianças? Letra A. Menores de 10 anos de idade, somente no colo de um adulto. Letra B. No banco dianteiro, com cuidados especiais. Letra C. Menores de 10 anos de idade, dividindo o cinto de segurança com o adulto. Letra D. Somente se o veículo tiver... O Erberg. Vejam aqui as questões. Analise as alternativas. E a alternativa correta é a letra... Letra B. No banco dianteiro, com cuidados especiais. Veja, tenham cuidado nessa questão. Pois, as crianças, no caso de um veículo não possuir o banco traseiro, elas podem ser transportadas no banco dianteiro. Agora, com cuidados especiais. Com as cadeirinhas, tudo direitinho. Esta é a resposta correta. Vamos à próxima questão. Questão 25. O condutor defensivo, antes de realizar uma ultrapassagem, deve... Letra A. Indicar com antecedência seu propósito, por meio de simples toques de buzina. Na buzina. Letra B. Esperar o outro veículo reduzir a velocidade. Letra C. Indicar com antecedência seu propósito, por meio de sucessivos toques na buzina. Letra D. Indicar com antecedência seu propósito, por meio de luz de indicadoras de direção. Veja aqui a questão. Analise as alternativas. E a alternativa correta é a letra... Letra D. Marca a letra D. Indicar com antecedência o seu propósito, por meio de luz de indicadoras de direção. Isso é o condutor defensivo. Antes de realizar uma ultrapassagem. Questão 26. Para evitar uma possível colisão com o veículo que segue à sua frente, a atitude mais importante a tomar é... Letra A. Mantém a velocidade constante. Letra B. Conservar-se à direita da pista. Letra C. Observar a regra dos dois segundos. E letra D. Evitar ultrapassagem pela esquerda. Vejam a questão. Analise as alternativas. E a alternativa correta é a letra... Letra B. Observar a regra dos dois segundos. Esta regra dos dois segundos. O motorista, o condutor, ele tem que contar mentalmente. Pausadamente. Não contar rápido. Conta dois segundos. E esses dois segundos é o intervalo entre o seu carro e o que está à sua frente. Questão 27. Quando uma vítima de acidente de trânsito apresenta sintomas de dormência nos braços e pernas, dores nas costas, aliás, e no pescoço, é possível que ele tenha fraturado? Letra A. O crânio. Letra B. A coluna. Letra C. Os quadris. Letra D. As costelas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra B. Marque a letra B. A coluna. Questão 28. Nos cruzamentos, uma das causas de abarroamento é... Letra A. A má visibilidade. Letra B. A manobra esperada do outro veículo. Letra C. O conhecimento das técnicas de direção defensiva. Letra D. O desconhecimento das preferências. Veja uma questão. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra... Letra D. Marque a letra D. O desconhecimento das preferências. Questão 29. Para evitar que a situação de um acidente de trânsito se agrave, você não deve... Letra A. Sinalizar o local do acidente. Letra B. Desligar a chave de ignição do veículo acidentado. Letra C. Retirar a vítima do local e transportá-la no seu veículo. E letra D. Acionar o pisca-alerta dos veículos que estiverem próximos ao local. Mesmo a questão. Analise as alternativas. E a alternativa correta é a letra... Letra C. Marque a letra C. Retirar a vítima do local e transportá-la no seu veículo. Esta aqui é... Não devemos fazer essa atitude. As outras estão corretas. Mas a pergunta é... Você não deve. Lembre-se disso aqui. Observe a negação. Não. Vamos à próxima questão. Questão 30. O condutor que está sob efeito do álcool tem... Letra A. Concentração inalterada. Letra B. Perda da autoestima. Letra C. Capacidade diminuída para tomada de decisão. E letra D. Redução da perícia. Veja... A pergunta aqui... A questão... Veja... As alternativas... As alternativas... Marque uma delas. E a alternativa correta é a letra... Letra C. Ele vai ter a capacidade diminuída para tomada de decisão. Porque ele está sob efeito do álcool. Aqui terminamos mais um simulado. Esse simulado foi composto de 30 questões. Essa aqui é a parte 2. A parte 1, vocês podem ir no meu canal que está postada a parte 1 desse simulado. Até lá todos e fiquem com Deus.